O moleque é bem Sotaque no morro, nasfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta Furo sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é fofo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é fofo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é fofo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta TAMI, 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 T